Olá, o Jornal da Câmara está no ar. Veja alguns dos destaques desta edição. Comissão de Estudos do Trabalho Escravo ouve o diretor do Departamento de Infraestrutura da Secretaria de Obras. Vereador apresenta projeto que obriga os shoppings a disponibilizarem painéis orientadores de localização com sinalização tátil. Morador usa tribuna livre para reivindicar um posto de saúde na região do Parque São Luís. Esses e outros assuntos você acompanha agora no Jornal da Câmara. Na quinta-feira, a Comissão de Estudos do Trabalho Escravo ouviu o diretor do Departamento de Infraestrutura da Secretaria de Obras. Ele falou sobre as condições de trabalho de funcionários que atuam em obras do Executivo. A Comissão questionou o gestor da Secretaria de Obras sobre a existência de casos de precarização do trabalho e de atividades análogas ao trabalho escravo nas obras da Prefeitura, além da competência de fiscalização da Secretaria. Quando nós fizemos a audiência pública, compareceu bastante sindicatos, bastante pessoas também da comunidade, de toda a sociedade. E dentro dessa audiência, os sindicatos também falaram que teve denúncias, tiveram exemplos de trabalho análogo ao escravo ou de precarização do trabalho em si. E foi por isso que a gente resolveu convidar a Secretaria de Obras para a gente poder esclarecer essas dúvidas. Um dos obstáculos às respostas foi a pulverização das obras em outras secretarias. Nós estamos à disposição para fiscalizar sim, certo? Só que tem muitas coisas que não estão na nossa pasta. Na verdade, não estão na nossa pasta. Muitas coisas que foram perguntadas para mim aqui não estão na nossa pasta. Tem uma parte no SDU e tem outra que nem no SDU está. Eu acho que está mais, teria que estar na Secretaria de Trabalho. Apesar de poder avaliar a situação dos trabalhadores de obras executadas por empresas contratadas pela Prefeitura, o foco de fiscalização da Secretaria é o cumprimento de contratos. A parte técnica da obra é o que se pode fiscalizar. Nós estamos no dia a dia com os funcionários também, prestando atenção do que é feito e nós estamos vendo o que está acontecendo. Então, realmente, há uma preocupação mútua. Mesmo com lacunas, o presidente da comissão ficou satisfeito com as explicações. O governo ainda está um pouco atrapalhado ainda, porque muita coisa que deveria estar em obras, a gente acabou descobrindo agora que muita coisa que poderia estar em obras e que a gente poderia ter algumas respostas, não estão. Ainda estão divididas em algumas outras secretarias. Isso vai dificultar um pouco a busca por essas respostas, mas boa parte das questões acho que foram esclarecedoras. Eles não tiveram denúncias de trabalho escravo, de problemas com trabalhadores nessas obras, mas que se detectar ou se for apontado, eles têm também como fiscalizar. Apesar de a gente também acreditar que isso é uma questão mais amparada pelo Ministério do Trabalho e também pela Secretaria do Trabalho. O vereador Dr. Laércio Sandes apresentou um projeto que obriga os shoppings da cidade a disponibilizar em painéis orientadores de localização com sinalização tátil. Vereador pelo Democratas, Dr. Laércio Sandes quer regulamentar na cidade projeto de lei para que shoppings disponibilizem painéis orientadores de localização com sinalização tátil. Esse projeto surgiu a partir de um estudo que o meu mandato sempre está procurando fazer, um projeto de inclusão e tratar as pessoas com alguma deficiência, tal qual as pessoas que não têm deficiência. Então esse projeto foi apresentado onde se busca que os grandes estabelecimentos, especificamente os home center, shop center, eles têm aquele sinalizador para as pessoas de necessidade específica. Normalmente é aquela faixa amarela com alguns detalhes fixados pelas normas técnicas que você tem que seguir até chegar a um determinado local. Essa é uma forma de contribuir com as pessoas que têm deficiência visual, facilitando a sua locomoção dentro dos grandes estabelecimentos. O projeto semelhante ao apresentado pelo vereador Dr. Laércio Sandes aqui na casa também foi apresentado nas câmaras de Manaus e Goiânia, por exemplo, em 2015. Em Guarulhos, o projeto de lei foi apresentado pelo vereador em 2013. Passou pelas comissões da casa e depois de passar pelo plenário será encaminhado ao executivo. A gente procura estudar e apresentar algo dessa natureza, verificando que em outras cidades, por ano a gente passa, às vezes quando a gente está viajando e eu encontrei que na cidade de Guarulhos esse projeto não existe, então é necessário, porque nós hoje já temos vários estabelecimentos de grande magnitude e não tem observado esse tipo de segurança. E hoje é muito recorrente o questionamento na cidade com relação às calçadas, com relação àquela inclusão de acessibilidade. Veja os destaques do esporte guarulhense para esse fim de semana na Agenda Esportiva. A disputa pela final da 22ª Copa Servidores Sub-34 será entre Leões e Israel e Inter-Bricutico. O jogo é no domingo às 10 da manhã no campo dos servidores. Domingo no campo do 4º Centenário tem jogos da 4ª Copa Donos da Bola. O Máximos Amigos enfrenta o Boleiragem e Ressaca e o Corre Atrás joga com o Mônaco. Na Arena Osvaldo de Carlos, no domingo à tarde, o Acadêmicos do Munhoz pega a força jovem e os Unidos do Lavras enfrenta o Paradão da Rua 9. O Campeonato Metropolitano de Futsal, Série A1, tem jogos da Chave Bronze. Sub-14, o Impro Menores Guarulhos pega o Clube de São João Jundiaí, no sábado. E no domingo, o Sub-18, o Impro Menores Guarulhos joga com o Mogi das Cruzes. Os jogos serão no ginásio Presidente Ciro I. E na categoria de iniciação do Campeonato Paulista, o Praia Grande Oceã enfrenta o Clube Atlético Guarulhense. Domingo às 9 da manhã, no ginásio Rodrigão, na Praia Grande. Na edição de segunda-feira, você confere os resultados das competições do fim de semana. E no próximo bloco, veja os destaques da sessão do dia 22. O Jornal da Câmara volta já. Eu estou na TV Câmara Guarulhos. Estou na TV Câmara Guarulhos. Eu estou na TV Câmara de Guarulhos. Nós estamos na TV Câmara Guarulhos. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. O ESIC, o portal da transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara. www.câmaraguarulhos.sp.gov.br Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. Na última quinta-feira foram realizadas cinco reuniões das Comissões Permanentes do Legislativo. Confira agora no Giro das Comissões. A Comissão de Direitos Humanos deu parecer contrário ao projeto de lei do vereador licenciado Gilvan Passos, que institui o Programa de Prevenção de Incêndios em Assentamentos Precários do Município. A Comissão de Constituição e Justiça manteve o veto do Executivo ao projeto de lei de autoria do vereador doutor Laércio Sandes do Democratas, que trata da obrigatoriedade de instalação de brinquedos adaptados para crianças com deficiências em playgrounds, localizados em ambientes privados, mas que sejam de uso público. Teve parecer favorável da Comissão de Administração e Funcionalismo Público o projeto do vereador Paulo Roberto Sequinato do PP, que transforma a UBS da Ponte Grande em uma policlínica. A Comissão de Educação e Cultura deu parecer favorável ao substitutivo ao projeto de lei 273, de 2011, do vereador petista Edmilson Souza, que fala sobre as manifestações culturais em espaços públicos abertos. O substitutivo pede a alteração de diversos itens do projeto, como a duração máxima do evento e a necessidade de prévia autorização dos órgãos públicos municipais. A Comissão de Higiene e Saúde Pública deu parecer contrário ao projeto do vereador professor Romulo Ornelas, do PT, que veda a celebração de contrato de gestão para a destinação de bens vinculados aos serviços de saúde. Acompanhe os principais fatos da sessão do dia 22. Ainda no início da sessão, durante a Tribuna Livre, o munícipe Genesi Gomes da Silva reivindicou um novo posto de saúde para atender aos bairros Parque São Luís, Jardim Maria Dirce e Presidente Dutra. Nós queremos nosso posto feito e nosso médico da família, senhor presidente, que são três bairros que são atendidos que não tem o médico da família. Tem mais de 150 acamados que não podem andar e estão lá abandonados. Tem gente lá, senhor presidente, que tem mais de quatro anos que não passou no médico. No grande expediente foram aprovados 16 requerimentos e sete projetos foram deliberados às comissões permanentes. Entre eles, um programa proposto por Janete Rocha Pietá, que estende o horário de funcionamento de creches. Sobre a questão da creche noturna é fundamental, porque às vezes a mulher começa a trabalhar às 14 horas e só sai às 10. Onde fica a sua filha, o seu filho? Na ordem do dia, todos os itens que tinham pareceres foram aprovados. Uma proposta de emenda à lei orgânica e três projetos de lei. Único item sem parecer na pauta, uma iniciativa da Prefeitura quer cobrar pela realização de eventos que impactem a circulação viária. O vereador Edmilson Souza anunciou que fez um substitutivo, concedendo isenções a determinados grupos. Os grupos de cultura popular, cultura indígena, hip-hop, teatro, dança, música, capoeira, grupos étnicos, cinema, arte urbana, arte visual, comunidades de samba, blocos e agremiações, carnavalescas e artes circenses. Também estariam isentas entidades assistenciais e atividades religiosas. Já entre os projetos aprovados na sessão, está um item do vereador João Dássio, que veda ao Executivo realizar convênios vinculando os servidores a determinadas instituições bancárias ou de crédito. A cidade de Guarulhos sairá na frente garantindo essa liberdade de escolha dos seus servidores a optarem pelaquela instituição financeira que mais em convém. Votados em segunda discussão, os projetos seguem para a sanção ou veto do Executivo. E se você quiser ver outros trechos da sessão ou ainda mais detalhes das reuniões das comissões permanentes da Casa, acesse o nosso site. Lá, nosso conteúdo está disponível na íntegra para você. Agora é hora da agenda cultural. Confira o que acontece nos próximos dias na cidade. Sábado à tarde, no Céu Rosa de França, tem evento de educação nutricional para pais e filhos. Os participantes vão aprender como montar pratos saudáveis e ainda como fazer uma hortinha em casa. Palestras com psicólogos e enfermeiros também são destaques do evento. Mais informações pelo telefone 2304-7589. Neste fim de semana, o Bosque Maia recebe o Arraial Arte na rua com muita dança, música, quadrilhas, shows e comidas típicas. O evento, que acontece sábado e domingo das 9 da manhã às 9 da noite, é uma parceria da Rede Globo com a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Para ter acesso à programação completa, acesse o site da Prefeitura. Até o fim deste mês, o Shopping Internacional promove a mostra fotográfica de peito aberto. As imagens da exposição retratam a história de mais de 50 mulheres e de um homem. São pessoas do Brasil, dos Estados Unidos, de Portugal e da Espanha, que tem entre 18 e 90 anos, de diversas origens, etnias e classes sociais. Mais informações pelo telefone 2414-5000. A Prefeitura publicou o edital para credenciamento no programa Cultura Ativa. Os artistas orientadores e arte-educadores selecionados vão planejar e ministrar aulas em cursos livres em diversas linguagens artísticas. Os contratados receberão R$ 35,00 por hora-aula. Mais informações no site www.guarulhos.sp.gov.br barra cultura ativa. E o Jornal da Câmara fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site, pelo Facebook. Voltamos com uma nova edição na segunda-feira. Bom final de semana para você! Legenda Adriana Zanotto